Estou aqui para dizer parabéns a GESTOS. Sou o Tony Reis, sou de Curitiba, do Grupo Dignidade da Aliança Nacional LGBTI e da Gay Latina. Quero parabenizar a Alessandra Nilo, o Jair, o Ascioli e toda a equipe da GESTOS por ter sobrevivido todos esses anos na luta contra o preconceito, a discriminação, a questão da prevenção à AIDS e à tuberculose. Parabéns por estar sobrevivendo nesses tempos turbulentos, de poucos financiamentos, com garra, com muita força. Parabéns e muitos anos de vida. Esses são os votos da Aliança Nacional LGBTI, o Grupo Dignidade e a Gay Latina.